Numa conversa telefônica nesta sexta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse a Lula que o plano de Kiev, o plano de paz apresentado por Volodymyr Zelensky, significaria, no fundo, a rendição da Rússia. Essa conversa aconteceu no momento em que, claro, o mundo ainda vive a expectativa de uma contra-ofensiva ucraniana para tentar recuperar os territórios invadidos pela Rússia. Mas, segundo Vladimir Putin, o plano oferecido por Zelensky exigiria, de um lado, que todas as tropas russas fossem retiradas dos territórios ocupados e que a Crimea fosse devolvida. Só então uma negociação poderia acontecer. E para os russos isso não é um ponto de partida. Do outro lado, o Ocidente e Kiev insistem que justamente esse é o ponto inicial porque não há garantia de que, se uma negociação acontecer, se de fato os russos um dia vão se retirar dos territórios ocupados. A ligação entre Lula e Putin acontece menos de uma semana depois de Lula ter sido esnobado por valor de Mirzelensky. Naquele momento, Lula disse Ele é adulto, ele sabe o que faz. Menos de uma semana depois, Lula conversa com Putin. Tchau. Tchau.